Vamos ao que interessa, bola rolando pra você. Aí vem verde, olha o passe, que bolão pro Kevin, domina, saiu o goleiro, tentou por elevação, subiu a marcação e tira, tem a sobra. O toque de cabeça vai pelo alto, direto pela linha de fundo. União Mogi, que ainda não conseguiu ser efetivo. Olha aqui pela ponta esquerda, Ian Cruzou, bateu em cima do goleiro, Josué. Vamos ver o Palmeiras, lançamento à frente, grande bola, cara, cara, pra fazer, gol do Palmeiras, dos meninos da academia. Estou brincando aqui porque o Hendrik hoje não está jogando. Só o segundo jogo porque vem a equipe do Palmeiras, tentou o chute pro gol, goleço. Gol, Kevin, avante, palestra, gol do Palmeiras. Já tentou o passo mais à frente, vem levando a bola, achando espaço e dá-lhe passe no Kevin, cortou a marcação, bateu pro gol, Josué. Olha aqui, tabela, Kevin, linha de fundo, tentou o cruzamento, forte demais, mas tem sobra. Já recebe, tenta jogar do Alain, tentou o chute pro gol, a bola passa. Porque é o jogo mais pra frente, mas o Palmeiras não tem pressa porque consegue neutralizar bem o jogo. Alain no Breno! Bateu, mas bateu na rede pelo lado de fora. Vence aí, olha aí, jogado de defeito, pelo meio, regra de chance, pode bater, rolou no Belo, cara, cara, pra fazer, defendeu! Vai aparecendo na tela pra você. Aí o Belo, olha que bolão, agora é pra fazer, cara a cara, vem o Mojinho, chute pro gol, sensacional, bateu de novo! Bola de pé em pé, achando espaço, tenta o levantamento, a bola vem por elevação, Rony. Engatiu a frente à esquerda, rolou pelo meio, veio o chute pro gol, bateu o embascado, Belo, bateu pro gol, mas acabou escorregando na finalização. Aí o Kevin, vem a cobrança de escanteio, essa bola vem no segundo poste, tentou o toque! Essa bola... A cada copinha já treina com os profissas. Aí vem o Palmeiras, o chute pro gol, olha o Pedro Lima de novo! Vem a equipe Alvo Verde. Aí vem o Palmeiras pela esquerda, olha que jogadaça, passou de passar, tentou um chute pro gol, na rede pelo lado de fora. Será? Vem a cobrança, com a perna direita pro gol, pelo alto, mas a cobrança foi venenosa. Já temos 26 minutos, deixa em segundo tempo, 2x0. Olha essa bola, veio o puta, vem o chute do Pedro Lima, na trave! Chama no lance individual, escapou. A bola tá viva com ele, ele pode bater. Preparou a bomba, saiu. Muito marcado. Já entrega a bola, olha que bolão! Pedro Lima, posição legal, saiu o goleiro, bateu pelo alto. E a bola veio ali, chuta um preenção no Nogueirão. Vem com a perna direita, pelo alto. Bateu ali no... Um desentrosamento que é normal, é normal e por isso que caiu o ímpeto. Pênalti. Pênalti, claro! No cruzamento, a bola bateu na mão do jogador do Nio Mogi, pênalti! Autorizado, vem com passos laterais. Parou, com a perna direita, na bola! Gol! Do Palmeiras! A bola vem na contramão, João Pedro cara a cara, limpou o goleiro, o gol aberto e vai fazer! Gol! Do Palmeiras! De ataque. Tenta o chute direto pro gol. Romário bateu. Ficando o gol de honra. Belo, segue o jogo, pode bater, ele bateu pro gol, mascado. É a oportunidade sensacional, Matheus! Bola aberta aqui pela esquerda, vem levantamento, cabe mais um, toque de cabeça! Josué! Grande defesa do goleiro do Nio Mogi, quando apita, Domingos da Silva Lima. Fim de jogo.